Prim, 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 prim. Ah, ah, ah. Ai, caraca, aí. Ai. Meu Deus. Eu tô tratando pro, pro... Ah, não, corre. Tô indo. Tô indo, gente. Tô indo, vingador. Solta. Vai, tem. Corre. Tem que correr. Vai, aqui. Aqui, boa. Vai, corre. 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 Não, merda. Não, merda. Vai, vai. Corre. Tem que correr aqui, vai. Ah. Ali, 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 não Ali, ali, ó Ah, beleza, tô indo, capitão Ah, garoto, vem logo, tô indo Ah, desculpa aí, capitão Demorei, né? É, demorou, vai, senta aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Olha aí, só uma coisa Quem nunca foi pro espaço antes? Alguns que já foram e outros que não foram Tá bom Mas, pô, se alguém vomitar, eu expulso Su Su Estamos chegando perto, Rocket? Calma, vou, vou aí Vai Estamos chegando perto, Rocket? Calma, capitão Esse planeta é longe Pensa que eu sou um deus do espaço? Su Eu acho que eu consigo resolver isso Eu vou lá fazer uma coisa e já volto, tá? Vou lá, lá nesse planeta Tá bom Ah, com certeza a gente vai conseguir Pegar todas as joias E trazer todo mundo de volta Vai ser bom, hein? Ah, boa, chegamos É bem aqui onde o Thanos mora, né? O Thanos virou fazendeiro, né? É Ele tá bem ali, ó Ah, ele tá bem ali, né? É Então vamos com tudo lá, né? Vamos Onde estão as joias? Eu as destruí Ah Onde estão as joias? Joias Reduzidas a hábitos Você usou elas há dois dias atrás Eu usei as joias, então as destruí Isso quase me matou Então eu destruí pra que eu não morresse E eu sou Inevitável Vamos ter que acabar com tudo isso Isso tem que ser mentira Meu pai era muitas coisas Mas mentiroso não é uma delas É Agradeço, filho Eu esperava assistir você O que você fez? Pronto, cabeça arrancada Pronto, cabeça arrancada Pronto, cabeça arrancada Pronto, cabeça arrancada